Manuel Luís Goxa, filmado por Rui Oliveira X e ao ar livre, foto-apresentador já reagiu. O marido de Manuel Luís Goxa, Rui Oliveira, apanhou o apresentador da TV e num momento único, de calças para baixo. Tudo se terá passado em Monforte, Porto Alegre, e o episódio foi divulgado na internet pelo próprio companheiro do anfitrião do formato Goxa. Através de um direto nas redes sociais, Rui Oliveira captou a estrela da estação de que é luz de baixo a fazer xixi ao ar livre. Enquanto as luzes dos faróis do veículo onde se deslocavam iluminava o comunicador durante o acontecimento íntimo. Estás a apertar as calças meu malandro? Chega só um, vá, não te vires para cá agora que está tudo a ver. Diz-se o marido de Manuel Luís Goxa, em jeito de belhofa. Percorra a fotogaloria e vaja a imagem inédita de Manuel Luís Goxa. O momento divertido surge após o casal estar no centro de uma polémica, depois de Rui Oliveira ter anunciado a sua saída da TV e deixar de ser o cozinheiro do programa das tardes do Canal 4. Deixe-me responder algumas pessoas que me criticaram por que o Rui, inadvertidamente, fez um vídeo, à Sucapa, comigo a fazer xixi, não na via pública. Eu nunca fiz. Na vida, xixi na via pública. Eu o faço nas estações de serviço quando vou ao caminho do Alentejo. Disse o apresentador. Goxa e o marido foram jantar a Estremose e foi quando estavam de regresso a Monforte que tudo aconteceu. Aconteceu que, depois do jantar, entre Estremose e Monforte, são 30 minutos. E eu não aguentava mais e portanto fiz xixi, não na via pública mas na minha herdade. Para a terra, depois de ter passado o primeiro dos portões. Isso me permitem. Senhores que escrevem sobre tudo e mais alguma coisa sem saberem a verdade, eu na minha herdade faço o que bem quiser. Na minha herdade e já agora na minha vida, mas sempre respeitando a legalidade. Fazer xixi na via pública é ilegal, na minha herdade é ilegal, sublinha.